No sábado, dia 30 de junho, acontece um grande mutirão em Peixoto, Azevedo. A Secretaria Municipal da Assistência Social, através do CRAS, com o programa SUAS na Comunidade, e a COGAVEP, com o projeto Dia de Cooperar, em parceria com as demais secretarias municipais, estarão realizando um grande mutirão de atendimentos e orientações. O nosso objetivo é expandir o SUAS, mostrar para a população o que é o SUAS, e sair especificamente do CRAS, CRAS e da Secretaria. Nós vamos até os bairros. E, logicamente, para atender a demanda do município, nós fizemos parcerias com várias outras entidades, que é aqui do município, para estar ofertando esses serviços na comunidade. O primeiro bairro foi Mãe de Deus, o segundo agora é o centro, e, posteriormente, terão os outros bairros. Então, nós já vamos adiantando para a população que todos os bairros, incluindo o Distrito do Norte, serão atendidos, visando sempre a qualidade do serviço e proporcionando para os nossos munícipes algo de melhor. Desde 2015, a cooperativa lá adotou o Dia de Cooperar, e todos os anos nós realizamos várias atividades de voluntariado na cidade. E, esse ano, a gente se juntou ao mutirão para fazer uma força maior ainda de voluntariado no município. Quero estender meu convite a todos os munícipes para estar participando, das sete da manhã até meio-dia. Serão várias ações, vários atendimentos de várias secretarias, e agradecer essa parceria que a gente sempre está firmando aí, para atender a nossa população. A gente vai estar lá com a campanha da vacinação, a continuação da campanha de vacinação. Então, a gente pede que o pessoal leve as carteirinhas de vacinação para estar atualizando. Vai ter distribuição de preservativos e orientações em gerais relacionadas à saúde. Estaremos aí dia 30, né, de junho agora, num sábado, que vai ser das sete ao meio-dia, ali na praça. Estaremos fazendo mais um mutirão. E a gente está bem contente aí, porque as várias secretarias estão junto aí, vários parceiros. O Gocavep vai ter o dia C, que é o Dia de Cooperar, também vai estar sendo parceiros aí junto com a gente. E vamos ter o pessoal da Agripaque, também expondo os produtos ali, os alimentos deles também. A saúde, a educação, o Craso, o CREAS. A OAB também vai estar ali sendo parceiros com a gente, dando o atendimento. Então, as pessoas que realmente querem ser atendidas, tirarem algumas dúvidas, a OAB vai estar lá. O Ministério Público também, atendimento com o promotor, também vai estar lá. Então, que as pessoas que tiverem dúvidas, vão lá, procurem esse atendimento, é gratuito. Vamos estar também fazendo a identidade lá. Quem tiver aquela fotinho 3x4, que é a fotinho de estar fazendo a identidade, que leve lá, que vai estar sendo atendido das sete ao meio-dia, em frente à praça. Legenda Adriana Zanotto